Olá, sou a Paula Machado da Luxiuiu e venho hoje aqui pelo canal do empreendedor da Mederô Negócios. Aliás, entre no site Mederô Negócios, faça sua inscrição e tenham acesso a todas as dicas de todos os parceiros. Hoje quero trazer para você a importância da imagem pessoal no mundo corporativo. Eu gosto muito de uma palavrinha, congruência, entre o ser e o estar. Você, empresário, já pensou sobre isso? O local onde vocês estão, quais são os valores percebidos pelos seus clientes? Solidez, criatividade, doçura, acolhimento. E qual é a imagem percebida pelos seus clientes para os seus funcionários? São os mesmos valores? Ou são valores opostos? Essa é a dica de hoje. Pensem sobre isso. Congruência.